Azeada, tamo aqui no shopping Sogras Vim comprar alguma coisinha com o dono da Bé Mas pô, pensei que o dono da IPTV tinha mais grana, velho O cara tá num... Vou filmar seu rosto ou não, que se seu rosto vale grana Mas que carro é esse, rapaz? Achei que você tinha mais grana, porra Sujo, velho Os caras falavam, acho que o cara da Bé deve ser rico, né? Pô, tá num... É blindado, pelo menos? Porra, tá zoando, velho Como é que não abre nem a porta, a traseira abre? É isso aí, vamos ver o que a gente vai comprar aí Um jeito inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando por inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Um jeito estilo Thor Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love Store A balada Cheguei com minha regata A balada Pergunta, né? Onde é que vem minhas meias, né? As meias vêm daqui, galera, ó É extensa que chama essa meia Tá chegando no Brasil Aí, mas quem negou essa moda pro Brasil Foi o teu orgulho, hein? Pega a visão que você compra quatro Duas sai de graça Quando eu chegar em casa eu mostro Que eu comprei aqui na outlet pra vocês Depois de fazer as compras Fala, olha Tamo aí com o dono da... Vira o rosto pra não mostrar você, pai Ele é um homem secreto aí por trás da BTV Tamo aqui no Fatboy Sushi O nosso parceiro Greg tá vindo aí também Pra nós bolar as ideias Bolamos aqui no Sushizinho Vamo ver como que é esse Sushi Mano Já passou do Brasil mesmo Olha, olha, olha Mas é um salmão bonito Salmão bonito Salmão... E aí, pai? Tá só perdido aí? Tem que ter que ver aí, pai? Será? Tem que ter no meio, né? Tem que ter no meio Porque aqui não tô vendo nada Esse aqui não tem que ver Mas já foi do Brasil Não que melhor mesmo, viu? Caralho, mãe Vai pagar pra nós aí? A Béia vai pagar? Não sei, não Vai pagar, né, mãe? A Toguro aí é... Tem moral aqui, né, cara? A Toguro aqui Você sabe que tem moral O bagulho Tá ficando falando em sua boca, ó Aí a Béia falou, tava lá, ó Tem moral assim, pai? Tá com moral, hein, Todd? Aí você apresentou Tchau Eu comprei Olha esse quadro, mano Pra tipo um enfeite De papo na parede, né? E ele vem com a camisa, né? Comprei uma bolsa da Oakley também Pra levar pra faculdade, ó Bolsa legal, véi Onde você pode Colocar o notebook Colocar as paradinhas Comprei também o famoso Róculos que eu só coleciono, né? Só que eu comprei esse modelo Que é o modelo lançamento, né? Que ele não tem a parte de baixo É o frango do Scream Quem acompanha o canal, tá ligado, véi? Eu vou abrir a camisa aqui Pra vocês verem como que é A camisa tá um pouco amassada, véi Mas pega a visão E pega a visão do quadrozinho, né? Vou pôr de enfeite Legal Se eu pôr o prangozinho Fica de enfeite Como que é o correio aqui Manja quando você compra Pela UPS lá, né? É UPS E chega no correio, ó Então é isso, galera Tô aqui na casa Do dono da BR Fazendo um cardiozinho Em jejum Escondendo os dentes Uma hora partiu Vou ficar poucos dias aqui Pô, Toguro Você pretende morar na gringa Na Europa Eu tinha alguns pensamentos Mas eu tenho algumas realizações Pra realizar no Brasil Uma delas é É me formar, né? Eu quero me formar Quero me formar em nutrição Quero juntar moedas Talvez, talvez, talvez Baby, baby Estudar mais inglês também Se é uma meta Eu ainda preciso fazer um vídeo dos sonhos aí Mas eu acabei não tendo Tempo, né? Só viajando Mas quando pousar No Brasil Ficar em casa Vou fazer um videozinho pra vocês Da hora Vamos jogar Interessante, velho Please Keep this car clean Tipo assim Você tem um cachorro O pato Dá uma realiza E o cachorro Ele cagou Pum Tirou aqui E guardou no lixo, velho Pegada Diferente, né? Diferente, diferente Controle é diferente É legal É Daria certo no Brasil? Não, mas O cara ia cortar a sacolinha Pra fazer pipa, velho Eu ia fazer isso Eu faço boneco Ia cortar a sacolinha Pra fazer pipa Ia pegar a sacolinha Pra fazer pipa Então são culturas diferentes Não sei se daria certo No Brasil Mas tá rolando um cardozinho Aqui é um condomínio fechado No meio de ter Lagarto Vai ter muito Lagarto por aqui Muito bicho também Um condomíniozinho aí Fala, rapaziada A placa da Ibtv Que eu tô levando pro Brasil Pode levar, meu? Pode Já entra como Pagamento Aqui é de 100 mil Pô, tá até trincada já Você viu? Caiu no chão Tá trincada, né? Ele veio, veio Tô comendo no chipolho aqui, galera Sempre Tô com a Drandabé ainda aí, ó O cara mais famoso do YouTube, né? Você, pai O cara mais odiado, né? O que que foi? Não tem que tomar nessa coqueteira Essa Coqueteira? Coqueteira? Shaker Shaker Tem que tomar nisso aí? Tem, óbvio Pra dar brisa, né? Não, tem que ser na garrafinha Não, tem que ser na garrafinha de bruxo Pô, tu não tô achando aqui, meu Não, mas tem que ser a minha Tem que ser essa aqui, ó Você deixou ali, mano? Não sei Essa aqui, ó Vamos ao Mr. Vance aí, pô Pro Zoug Sua mãe vai tomar Cadê? Jéssica Não, ela vai ter que ser Aqui, eu achei, ó Tá no pré-treino Não pode ser essa aqui? Se você for ótimo, velho Não dá não? Maybe, maybe Cara, o cara vai tomar um bagulho de rir Segura aí O segredo é esse É um bagulho Só me pergunta o que é Nossa, parece cocô Caralho, eu vou tomar isso? Só me pergunta o que é, velho Aquele dia nem deu brisa, né? Mais ou menos Eu senti um pouquinho Como você sentiu um pouquinho Pô, metadezinha Cadê? Desceu da gelada Como é que tá gelado? Tem que ser Tem que tá gelado Tem todo um processo, né? Tem aqui, ó Sabe o gelado aqui, ó Não tem gelo, não? Tem Tem todo um processo, galera Pra bater a brisa legal Não é simplesmente toma, mano Qual que é a academia que a gente vai treinar? Olha, você clica pra galera Levar uma academia Pra o teu Google conhecer Tipo, é Não é crossfit É tipo um circuito É pequenininha a academia Onde que eu gosto de ir? Pega só o gelo, papo, ali Não, tá, entendi Mas aí vai ficar muito gelo Vai? É, tem concentração de gelo Tem tudo Não, tem duas pedrinhas Tem todo um esquema Pra bater a brisa Mas porra Enfiou o gelo, viado Mas nós misturamos aqui, ó E fica legal duas doses Esse é o shake Nós bate tudo Tá bom, tá bom Pô, você quase vomitou no outro Deixa a metade pra cada Vai virar Com um shot? Com uma só ou não? Não, só pra ter Segura Como é que você acha aqui, tá? Olha, é cocteleira mesmo De drink aqui, ó Olha aqui Você roubou de um barman Não, é mesmo, velho Ó, você tem aqui O drink que você faz Explica certinho É caro um barulhete Nada Caralho, tá gelado É de drink mesmo De palada Nossa, e essa cor, hein? Preto É sabor de cola com cola Tá bom, tá bom É só coca-cola com leite Só vira É coca-cola Não, sem passar mal, pai É bom, não é? Acabou de cola com cola De boa Tem que dar pra gringa agora Cadê a gringa? Tá lá embaixo já Ela tá desesperada pra sair Desesperada Nunca vai pra academia Falou que vai Tá lá esperando já Tá lá embaixo Oh Essa é a minha pré-workout? Sim O que é? Só Enfim O que vai fazer pra mim? Ah, eu gostaria de ser feliz Estou feliz Essa é a cola Como coca-cola Não é tão ruim É a primeira vez que você usa pré-workout? Primeira vez Primeira vez que ela usa o pré-treino Ai, meu Deus Vai passar bem, né? Vai matar minha mulher, né, mano? Por favor Ok Então você precisa de... Ah, o que eu posso dizer? Brincar tudo Quando você está terminando Eu estou bem Obrigado Você ainda está pronto Você tem que fechar Você tem que fechar Você tem que fechar Você tem que fechar Nós compartilhamos Eu acho que eu estou... O que é tão ruim? 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 Fechar, fechar, fechar Vai, Jessica Você tem que fechar o seu Vai Vai matar o Zugi hoje, velho Você matou seu irmão Academia, galera Academia é igual a da aula na minha faculdade É circuito Só que aqui só dá aula de circuito, velho Uma ideia inovadora aí pro Togoro Brasil Será que eu aguento, velho? Pesado, velho Pesado? Pesado, eu tô ligado Eu matava os alunos lá no circuitinho Finalizamos o treino aqui Foda pra caralho Curti pra caralho o treino Na academia Tipo, um circuito funcional Você que estuda circuito funcional na faculdade Às vezes não dá valor Pega a visão, velho Se eu não vou gravar mais Parece do direito autoral da música, né? Você gostou do meu workout? Ou não fez um... O trabalho free? Foi bom Eu estava gostando do seu treino O trabalho inteiro Mas você não gostou do seu treino? Como eu digo do seu treino? O seu treino? No meio, no meio, ela chega passando Meu corpo tá promedando Eu ainda gosto do seu treino Mas agora tá ok? Sim, agora tá bom Ah, gostou, velho Tô mandando um tour aí pro Miami Conhecendo as academias, né? Pega a visão dessa aqui O cara tá explicando pra gente Academia chique pra caralho E isso aqui é uma parte delas, né? Academia chique, hein? O item sauna, velho Sauna Uma parada de ar quente Um bagulho de ar frio Aqui é sauna quente E aqui é um bagulho Que você já vai direto pro gelado, velho O cara falou que melhor oxigenação Pá, pá, pá Faz isso, faz aquilo Pesado, hein? Qual o valor dessa academia aí? Essa aqui é uma das mais top de Miami Vim mostrar pro Toguro aí, ó Olha, Tome Ó, 189 por mês Ou 250 no mês, só Mas é top a academia, mano Tem tudo E esse personal aí tá quanto? 135? Ó, um personal 135 Ou um pacote de 5 aulas por 130 Caralho, velho Daí, galera Curso do Brasil Curso do Educação Física Tamo trazendo conteúdo pra vocês Aí logo menos eu vou voltar No shape, né? Voltar pra dieta Pra mostrar o conteúdo legal pra vocês Já tamo mostrando conteúdo Sempre nos meus vídeos Tem alguma coisinha legal pra vocês aí Curso do Educação Física Que treina 135 a sessão do personal, velho Por aula aí 130 Pesado, mano E academia top Tem até o bagulho de... Só no cabeleireiro Você viu, tem tudo, mano Você injeta vitamina na veia, você viu? Cadê a minha pique? Só vê os carrões aqui Você até... Olha os carrões Só tem carrão Só tem carrão Olha aqui, a Porsche Zinha C911, né? Olha só a BMW aqui também E nós e moto Não, mano Não entendi nada O chofer tá olhando pra nós O chofer não, ó O cara que guarda os carros Só as tiazinhas do agrana Quem quer montar uma academia diferente, dona Acho que Educação Física só é Trabalhar com... Em academia de Ferreira, ó Academia fudida, hein Chegamos em casa aqui What? Eu estava dizendo que eu estou louco Tipo, eu não sei se eu quero descer Ou se eu estou com medo Eu não sei se eu quero dormir Ou ir correr um maratão Tipo, eu estou sentindo todas essas emoções Tudo em todo lugar Tipo, um extremo para o outro Que isso, Milha Ela falou que você não sabe se dorme, se acorda Se não come, se come Você vai pra maracona Você fica em casa, se dorme, se acorda Eu tenho um microfone Estou indo louco E é a primeira coisa que eu sofri, se o bebê está bem Se o bebê está bem, está tudo bem Oi Está bem? Diga olá para a câmera Esmael! Olá! Minha vez É a minha primeira vez Minha vez é a primeira vez, não? Uhum Não, a primeira vez é a primeira vez Não, é a minha... Só falar a cara Minha vez É a minha vez Minha vez Minha vez É a minha vez É a minha vez Eu reviçar T verecro seu alstadão É uma É uma Àunos Esse é o meu hambúrguer, e esse é o teu hambúrguer. Então, vamos ver o melhor. O hambúrguer é o juiz. Tem que ver a textura. Tá bom o hambúrguer dela? Tá bom pra galera. É só dela? É. Mentira. Tá bom. Resulta. Desculpa, bebê. Aniversário da... Aniversário não. É a inauguração da casa do Pitbull. Não é, Pitbull? E vamos ver se a gente consegue entrar. Tem reservação? Tem reservação? Vou perguntar aqui. Tem reservação. Tem reservação. Tem reservação. É a baladinha dele aí. Zoug veio tentar desenrolar. Balando velho de Miami aí. Vai no rolê do Pitbull hoje, mas tem que comprar uma camisa, né? As camisas aqui é barata? Tem 10, 20 contas. É bom, tá bom. Tem de... Não costa com a camisa muito caro não, velho. Mas a loja parece de patife. Parece mais caro, pá. Que limazinha, pá. Vazio, né? Quando é esse alugado? Essa... Vem na Lincoln, né? Fortuna. Pra mim é uma das lojas mais bonitas aqui de Miami, cara. Essa é a minha estrutura aqui, ó. Era um teatro ali. Não tem a Zara aqui, não? A Zara... Eu vi uma a Zara ali. Olha aqui, ó. Que bom. Vou fazer o Zona, velho. Dá pra comprar de boa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ué? Ó, pra caralho. A abertura aqui da loja foi do Florida. Aquele rapper. Caralho, isso furou. Você veio? Não vim. Cão, 7 conto? 9,90. 6,99, ó. VINEC ainda. Plano bom pra caralho. VINEC? Que que é isso? VINEC. 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 Como que é lá? Agora eu vi. Tá muito cheguei, ó. Como isso que você quer com o gol? Meu, tá boa. Cheguei. Olha o seu tênis, cara. Dá uma olhada no seu tênis, sua meia. Você acha que é essa cheguei? Tá arrastando, né, velho? Sei lá. Vamos ver. Eu tô mais tranquilo. Mas tá legal. Tem que ser aqui pra falar, gente. VINEC. Quanto é essa aí? 25. Tá bom o preço, tá? 100zão, pai. Tá bom. Tá voando aí, eu tô. 6,99, né? Calma. É merda. É muito simples, viu? Tá frio, hein? Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Olha o tríceps. É isso. O único problema é o abdão. Legenda. Essa aqui mesmo? Branca? Demorou, então vai. Vai. Olha o estilo. Olha o estilo, velho. Olha o estilo, velho. O pessoal daqui eu sorriu. O pessoal daqui eu sorriu. Qual que vai? Branca e preta? As duas. 6zão, pai. Demorou. Aqui é preso gravar os outros, né? Curtiu a loja? Top, né? Tá disfarçando, né? Só pros gringos ali. Tá gravando o cara, né? Olha, essa é a mais cara. É mais cara, velho. 10zão. Dá pra pagar, dá pra pagar ainda. Dá. Passa o cartão. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira não. Hoje é segunda ainda. Terça-feira já. Ih, o Caiozão colou aí. Filha da puta me trollou. Me trollou, né, viado? Filha da puta. Eu, sem querer, eu dei uma... Só encostou ali. Ô, fala aí. Você ficou assustado, mano. Pra caralho, velho. Vai tomar loucura. Galera, ele ficou assustado. Ele falou que era tudo que ele tinha. E, mano, eu queria falar que era trollagem, mas eu fui até o final, né? Até o final, velho. Vai tomar, mano. Me fodeu, mano. Mas, mano, esse carro é sensacional. Uma pena, uma pena não poder ter esse carro no Brasil. Nem sei se existe. Existe carro no Brasil? Tem, tem. Ah, existe, existe, velho. Mas esse é tipo, só os... Mano, só o dono da Globo que tem, Silvio Santos. É, exatamente. Não, qual que você vai ver lá? Porra, uma... Tem que ver todo dia. Nem aqui, né? Tem que ver todo dia. Eu, na real, tenho várias dificuldades. Uma delas é a tapete da pista tem que ser mais reta, porque ele é meio baixo, bastante baixo. Outra, sequestro, assalto, morte. Bater esse carro lá, é difícil. Ah, vou ter uma porta dessa levantando, você... Imagina, você chegando no rolê, levantando e deixando o carro na frente. Quando você voltar... Aquele meio que, tipo assim, a galera curte, mas não vai chegar em você e... Não, não vai. A galera vai, tipo, olhar e tal, tirar foda. Não vai muito ar, cara. Mas a hora é de lado, eu vou de longe, olha como bichão, velho. Grinque da porra! É, rapaziada, hoje é o último dia que eu durmo aqui em Miami. Amanhã meu voo sentido a São Paulo já é de madrugada. Amanhã não, à noite, 11 horas da noite. Não sei se vou conseguir treinar. Tenho que arrumar minhas coisas ainda. Próximo vídeo eu vou mostrar alguma coisinha que eu comprei de tênis, de roupa, de boné. Não comprei muita coisa. Eu comprei a mochila que eu já mostrei no vídeo anterior. Mas vou iniciar o vídeo finalizando essa viagem, né? E mostrando as coisas que eu comprei. Mocos que eu mostrei também. Fiz o cardzinho. Então é isso, rapaziada. Federiza no like. Tem Tuguru, tem like, tem Miami. Logo menos tem bruxaria. É nóis! É nóis! É nóis!